Salve, salve meu povo! Estamos aqui para fazer um bate-papo e estou aqui no estúdio com a Nelly Francisco, que a gente vai falar um pouquinho sobre a lei Paulo Gustavo e sobre o projeto novo que a gente tem aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Olá, Nelly! Olá, Wagner! É um prazer estar aqui no estúdio da TV Turmalina para falar de mais essa empreitada que estamos iniciando aí. Muito obrigada! É isso aí. Convidei a Nelly aqui, porque a gente tem um projeto novo aí e ela como engajada na cultura, então é uma pessoa indicada aí para estar agregando no lançamento desse projeto, para falar para vocês um pouquinho desse projeto, que é a lei Paulo Gustavo. O aspecto da lei em si, os detalhes, é a coisa mais complicada, mas os benefícios da lei, a gente está por dentro e a gente está sentindo o resultado da lei. Você puder falar um pouquinho para a gente? Então, Wagner, a lei Paulo Gustavo, ela veio para sanar um pouquinho as dificuldades que os trabalhadores da cultura e do audiovisual enfrentaram durante a pandemia, principalmente. Foram bastante prejudicados, porque ficaram um bom tempo aí sem ter muito o que fazer devido à pandemia. E a lei Paulo Gustavo, ela veio para sanar um pouquinho disso e para trazer benefícios, principalmente para a questão do audiovisual, para a produção do audiovisual. E, com isso, Turma Alina fez uma distribuição de recursos. Alguns projetos foram aprovados e beneficiados com esse recurso, para a produção de material audiovisual, de documentários. E o projeto que você citou, que é de digitalização de acervo cultural, e algumas associações, algumas entidades foram premiadas também com o valor. Então, é um projeto muito importante para os trabalhadores da cultura. E eu não tenho dúvidas que vai deixar um material muito interessante para o povo de Turma Alina, para pesquisa, para conhecimento, para divulgação. E aí, o seu projeto que foi aprovado, que foi o projeto de digitalização de acervo, você vai falar um pouquinho mais melhor do que eu sobre o acervo que você tem, que você possui, a qualidade desse acervo? Pois é, Nelly. Trauma bastante gente contemplada, instituições. E eu, como gosto de valorizar tudo que é antigo, principalmente a memória do povo, da cultura, da nossa cultura, então, menos de dois anos que eu adquiri o acervo, já também visando que esse material é um ouro que a gente tem na mão, se falando de cultura. Então, deu certo que logo já veio a lei, falou o Gustavo, para incentivar e dar condição para a gente também fazer esse trabalho de digitalização, que não é fácil. É muito material e a maioria em fitas VHS. VHS é um material obsoleto, ninguém utiliza mais. Hoje, até o próprio DVD já está difícil das pessoas assistirem em casa. Então, eu consegui que esse projeto fosse aprovado e fiquei com esse trabalho que a gente está iniciando aí, a digitalização desses acervos. E a gente vai começar, a partir da próxima quarta-feira, a disponibilizar esse acervo no canal da TV Turma Linda. É um conteúdo muito bacana, muita coisa boa. Creio que você tem noção do que vem por aí, não é, Nelly? Verdade. Além desse acervo que você adquiriu, a gente vai fazer também a digitalização do acervo da Casa da Cultura, de Turma Linda. Esse acervo, depois você pode falar melhor, quem que produziu, quem foi que, quais as pessoas, os autores desse acervo aí, que ao longo de muitos anos... Inclusive, eu quero trazê-los aqui para ter um papo e também colocar nos créditos quem que foi que fez cada filmagem e valorizar o trabalho, as condições que eles tinham, deixar um material aí muito bacana para a gente e para outras gerações. Verdade. É um acervo, como eu disse, produzido ao longo de muitos anos, que conta a história, a memória de Turma Linda, as manifestações, Festur, Festa do Divino, Festa do Rosário, acontecimentos do esporte, acontecimentos políticos, tem uma diversidade muito grande aí. O acervo da Casa da Cultura também é esse material, principalmente cultural, que mostra muitos dos personagens, dos personagens de Turma Linda, que ajudaram a escrever a nossa história cultural. Então, é um material muito rico, é um material importante de a gente ter ele, de uma certa forma, eternizado. Como eu disse, o VHS, o videocassete, já é obsoleto, a gente já não utiliza mais. Então, a gente precisa desse material digitalizado, até mesmo para ter acesso a esse material. E disponibilizar para as pessoas, colocar o acesso das pessoas, das escolas, de pesquisadores. E, assim, é um material que vai contar muita história. É, e também tem outros projetos dentro da lei que vai ser beneficiado com esses acervos, porque tem vários documentários para vir aí, e que depende desse acervo também para ficar um material mais completo. Sim, então, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto do documentário do Grupo UNE, do qual eu faço parte, e da Casa da Cultura também, da qual eu faço parte também. E os dois projetos foram aprovados, e dentro desse acervo que você está digitalizando, tem material que nós vamos poder utilizar para a produção dos nossos documentários também. Eu já te adianto que tem bastante coisa, já passei o olho em algumas coisas, não em todas, porque é muito material. Tenho certeza que a gente vai ter muita surpresa bacana de material aí que a gente nem sabia que a gente tem, mas é isso. E eu gostaria de... A gente podia deixar o pessoal aí com gostinho de assistir, dar uma pitadinha aí. O Michael, solta para a gente aí um trailer da Festa do Rosário para a gente, o pessoal, acompanhar. O Pagão era enterrado no local da Igreja, depois de construir a Igreja. em todo o ministro Vargão era ser apontado aqui. Música 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 Mas mexeu com a comunidade. Certo. É isso aí, né? É um trailerzinho aí da festa do Rosário. O que é que se chamou a atenção aí nesse pequeno trecho aí? Então, só nesse trecho já dá para ver a quantidade de curiosidades que a gente tem ali. Riquezas também, né? O tanto de gente envolvida, o tanto de personagens que já vêm há tantos anos construindo essa história. Turmalina tem uma cultura rica demais. A festa do Rosário de Turmalina tem mais de 200 anos de existência. Uma pena que a gente não tenha registros mais antigos. A festa do Divino também é centenária. Então, a gente tem um festuco mais de 40 anos de existência. Temos arquivos de todos esses eventos aí, né? Então, assim, é muita coisa bacana que tem para ser mostrada, que tem para ser disponibilizada. Eu não tenho dúvidas de que será principalmente um acervo muito rico para a gente estudar a educação patrimonial em Turmalina. A educação do município, do patrimônio cultural de Turmalina. Então, será um material muito rico, principalmente para pesquisadores, né? Para quem quer conhecer de uma forma um pouquinho mais profunda o que a gente tem aí de riquezas e de história. É, então, esse arquivo aí é de 1991. Então, né? Tem quem era criança nessa época, hoje é pai de família. Então, é uma geração aí que já tem um tempinho. E vamos ver agora, né? Algumas pessoas que já não estão mais entre nós, né? O que eu mais presto atenção nesses arquivos é os senhores e as crianças, né? Porque os senhores já se foram, ficou a saudade, né? E as crianças hoje são pais de família e totalmente diferentes, né? Então, creio que todo mundo que está envolvido aí vai ficar muito feliz, né? Igual podemos assistir aí, né? Doutor Huguinho, que foi festeiro dessa festa, dona Neique. São pessoas que estão em quase todo o arquivo, porque são pessoas muito presentes na cultura de Turmalina, né? Então, creio que também vai ter uma valorização maior para essas pessoas quando todo mundo vê que, desde sempre, elas estão envolvidas, engajadas nesses projetos, né? Mas, você vê um personagem igual o João Toca, né? Que, acho que, marcou geração aí também e faz parte da cultura. Mas, é isso aí. Vamos ver um pedacinho da festa do Divino, tá bem? Vamos! Solta aí uma... E aí E aí Amém. 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 Tem muito menino que descobriu alguma coisa. Entendeu? Amém. 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 Vai duas, vai três embarcações, vai três embarcações, dizendo todos eles estão. Um, dois, três, sete. Chega pra trás um pouquinho. Um, dois, três, sete. 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 Um, dois, três. Um, dois, três, sete. 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 Eu fiz muita gente, eu fiz muita gente, eu fiz muita gente também. Para! Você já deu uma boa, não? Não, não. Primeira. Falando que o campeão é hoje, né? Campeão brasileiro, campeão brasileiro, né? Campeão mineiro e campeão brasileiro, né? O pior é que ele tava dormindo e a gente teve que acordar ele lá. É, né? É sério mesmo que eu tinha jeito. Agora é campeão. Eu chego lá, não. Valdeiro, você não. Tem que acordar o campeão mineiro. Acordei campeão, né? É, Jair foi bom demais, né? Muito bom. Tá aí, né? A gente falou que era sobre a festa do Divino, mas também passou um pouquinho aí do Tomalinense ausente. Você tem noção aí de quanto tempo que já é feita a festa do Tomalinense ausente? Tá vendo? O Wagner, eu não sei te falar, mas por esse vídeo aí eu acredito que já tem por volta de uns 30 anos ali, né? Sim. É o que a gente tem documentado, né? 5 a 30 anos esse vídeo. Sim. E a festa do Divino é outra festa tradicional também, né? E que a gente tem bastante acervo aí para a gente disponibilizar aí. Fala um pouquinho para a gente aí sobre a festa do Divino, né, Leila? É, a festa do Divino eu acho que é uma das, se não a maior expressão cultural que a gente tem em Turmalina, né? Eu acho que a festa do Divino festou a festa do Rosário, né? Cada uma com a sua simbologia, cada uma com seus significados. Mas a festa do Divino, mais de 100 anos já de existência, eu acredito que aproximadamente 200 anos, assim como a festa do Rosário. é muita história, né? Vem contando a história da família real, né? Representando a família real, representando a corte, né? E traz toda essa tradição, né? Ao longo dos anos aí a gente foi inserindo as nossas manifestações culturais e hoje a gente tem a tradição do almoço na praça, né? É uma festa religiosa, cultural, que abraça e unifica todo mundo e junta a cidade toda. E o turmalinense ausente, né? É o momento de encontro dos turmalinenses ausentes e presentes. Então, é uma festa muito grandiosa, tanto que foi reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, né? Devido a essa grandiosidade histórica e essa relevância cultural que a festa do Divino tem. Para a turmalina, para os turmalinenses e para muitos admiradores, né? Pelo mundo, né? Pelo mundo, né? Ao longo do Brasil e do mundo todo. É, é isso aí. Isso aí é só para vocês terem noção, né? Do acervo que a gente tem aqui e o que vem por aí, né? Desse projeto, que é muita coisa, uma riqueza muito grande. A gente já falou aí de festa do Rosário, do Festur, ou da festa do Divino. E agora vamos mostrar para vocês um pouquinho, né? De imagens do Festur, que a gente tem aqui, que é da banda Elos. Mas tem muita coisa, desde engenheiros do Havaí, Skank, e a cultura local, né? Que é o principal do Festur, é as músicas concorrentes, né? Fala um pouquinho para a gente aí, né? Sobre as músicas concorrentes, que é o principal foco do Festur, né? Um festival da canção, né? Sim, o Festur nasceu em 1983. O ano passado a gente comemorou os 40 anos de Festur, né? Como um festival da canção. Então, a essência do Festur é um festival da canção. O Festur hoje, né? Já há alguns anos, ele tem um âmbito nacional. O ano passado a gente teve representados, entre os concorrentes, mais de quatro estados brasileiros. Então, vem gente de todo lugar querendo, com desejo de pisar no palco do Festur, né? Eu costumo falar que é um palco muito grande. O Festur é um palco muito grande. E traz toda essa... Dá visibilidade, dá oportunidade para os trabalhadores da cultura do município, né? A gente tem a tarde folclórica, onde os grupos de cultura popular se apresentam, se manifestam e tem toda essa troca. A corporação musical participa. Hoje, nós temos duas corporações, né? Que é a Euterpe Homero Maciel, que já é centenária também. E temos a corporação musical Arcanjo Miguel, do Distrito de Caceratiba, que é jovem, né? Mas já vem participando também do festival. Então, é um celeiro cultural muito grande, né? E a gente traz artistas de renome nacional também, como você citou, Engenheiros do Havaí, Skank e diversos outros. Tivemos muita gente boa no cenário da música popular brasileira, que participou como concorrente do Festur. A gente teve, por exemplo, o Vander Lee, né? Então, tem muita riqueza no Festur também. Então, quem vem para esse ano para o Festur de nome nacional? Esse ano a gente vai ter Biquínica Vadão, né? Só para lembrar, tenho no meu acervo Biquínica Vadão. Então, é a segunda vez que eles vêm em Tualino ou a terceira? É a terceira vez. É a terceira vez, né? É uma banda que caiu no gosto mesmo do Turmalinense, né? O Turmalinense... Tem muitos Turmalinenses que gostam muito dessa pegada do pop rock, do rock nacional. E o Biquíni é uma banda muito boa, né? O pessoal muito simpático. Então, eles são muito bem-vindos ao palco do Festur. Esse ano a gente recebe eles novamente, no 36º Festur. É isso aí. Pedi o Mark para soltar um pedacinho aí da banda Elos no Festur. Não lembro o ano, mas quando a gente coloca na íntegra aí, a gente já coloca todas as informações. Se faz, aqui se fala. Novos tempos em Turmalina. Ações... 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 Ações...